Em abril de 2020, a Fundação Oswaldo Cruz lançou uma chamada pública para financiar projetos de ações emergenciais para o enfrentamento à Covid-19. Recursos de doações de empresas, instituições e pessoas físicas foram redirecionados para 145 projetos, resultando na distribuição de um montante de R$ 4,5 milhões. Após uma série de cinco, o Bate-Papo na Saúde preparou mais dois programas para apresentar mais quatro desses projetos selecionados. Hoje, você vai conhecer como a Associação Indígena Chacriabá e a Associação Quilombola de pescadoras e pescadores, lavradoras e lavradores de Gauí e Ipanema estão enfrentando a pandemia. E qual a importância dessa chamada pública para esse enfrentamento? Nosso primeiro convidado é Manuel Antônio Oliveira, presidente da Associação Indígena do Povo Chacriabá. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, eu que agradeço, Renato. Queria começar pedindo para você nos contar um pouco da história do povo Chacriabá, para a gente entender como é que também estava a situação de vocês antes da pandemia, para depois a gente falar do enfrentamento da pandemia e da chamada pública. Então, primeiramente, Ariantamia Carraquan, obrigado a Deus do céu, Raim Bianchi, Buré, estou dando um bom dia a todos. Meu nome é Manuel Chacriabá, sou aqui do povo Chacriabá, hoje um povo localizado aqui no norte de Minas Gerais, com aproximadamente mais de 10 mil indígenas, dividido em 36 aldeias, e tendo hoje quatro caciques, e cada aldeia também tendo sua liderança. Assim, hoje a gente está aproximadamente mais de 10 mil indígenas, onde tem uma população mais de 70% também de jovens, está nessa luta, nessa questão dessa pandemia hoje. A gente vinha com vários cronogramas também dentro do nosso povo, antes da questão da pandemia, mas, felizmente, quando a pandemia se alastrou não só no mundo, como no Brasil, tem afetado também nosso povo, nosso povo Chacriabá, a gente vem repensando várias maneiras de estar ficando, mas permanecendo mais na aldeia, permanecendo mais em casa. Um pouco disso. Embora que é difícil, hoje, por uma região ser bem carente na questão mesmo de chuva, aqui no norte de Minas Gerais, muitas roças que a gente acaba nossa aqui ponhando também, acaba, pela falta de acesso à chuva, quase também não dá. Um acesso também bem difícil, bem carente na nossa questão, nosso povo aqui, a questão também da água, a questão dos rios também, a questão muito assim, falta um pouco de acesso, então dificulta mesmo a questão do nosso povo de estar parado, de estar localizado aqui dentro das aldeias, embora tenha se locomovido muito também a questão para a cidade, e hoje a gente depende também da cidade para estar comprando também nossos alimentos. falar um pouco da extensão de área de nosso terreno. Hoje, nossa área homologada hoje, nosso território, aproximadamente 54 mil hectares, onde a gente teve uma luta bem grande na questão da luta pela terra. Acho que, embora quase todos os povos indígenas hoje, que lutam pela sua terra, que é de origem sua, e hoje a gente tem que lutar mesmo hoje para garantir nossos direitos, mesmo ele estando garantido também hoje na Constituição de 88, a gente luta diariamente contra os fazendeiros, contra aqueles que não apoiam nossos direitos, para tentar pelo menos garantir nós aqui nas nossas terras indígenas. Nossa terra foi homologada em 1988, aproximadamente 48 mil hectares, e agora no ano de 2002, nós tivemos mais de aproximadamente 6 mil hectares, totalizando hoje 54 mil hectares. E é onde uma terra bem maior, nosso território original hoje, ele se abrange muito mais, mais de 200 mil hectares, mas boa parte delas hoje se encontra também na mão de grandes fazendeiros, de grandes empresas, e hoje a gente está nessa luta para a gente tentar resgatar, reativar o nosso território originário, embora hoje onde tem o nosso rio, o nosso rio São Francisco, as maias do Rio São Francisco, hoje se encontra nas mãos das grandes empresas. E um dos focos da ação, feito em parceria com a Fiocruz, foi justamente a comunicação. Como é que se dá essa relação entre os sábios, os pajés e os conselhos de saúde, por exemplo, e os profissionais de saúde? Como é que se trocam esses saberes no dia a dia e também nesse momento de pandemia? Então, Renato, antes da pandemia a gente via, assim, essa troca de saber, que eu tenho falado antes, bem forte, até questão mesmo dos próprios jovens, de ir até a casa do nosso mais velho, nossos pajés, nossos raizeiros, embora quando entrou a pandemia veio um pouco a preocupação. E antes também, sem falar também das conversas que a gente tinha com o nosso mais velho, assim, pública, por meio de noites culturais, em reuniões, até a própria escola também, uma ferramenta bem grande que a gente usa de estar levando também esse nosso mais velho para estar contando as nossas histórias. E com a chegada da pandemia, infelizmente, tudo isso foi parado. E pensando, assim, na questão da iniciativa onde a gente teve de escrever nosso projeto e mandar para a Fiocruz, foi bem nesse sentido também que a gente visou muito a questão da comunicação. E antes a gente tinha uma rádio também comunitária, dentro da aldeia vizinha, um projeto também da nossa associação, onde a gente vinha também tentando levar para a rádio um pouco e levar esse conhecimento também dos nossos mais velhos, com o conhecimento da população da Criabá. E hoje a rádio abrange um sinal bem grande de ter fora também do território um pouco. E a gente via essa rádio bem de fundamental importância de tanto passando-se esse conhecimento de transmissão e também de algum aviso que vem acontecendo dentro do território. Mas, por um certo tempo, ela desativou a questão também de ter os próprios aparelhos e foi ficando um pouco desgastado pela quantidade de tempo que já vinha usado. Então, essa iniciativa foi bem importante nessa reativação mesmo da rádio. Então, hoje a gente vê bem importante de quanto a gente está reativando ela, de além de a gente estar passando também, esse conhecimento também, transmitindo o conhecimento atrás da rádio para nossos mais jovens, aquele conhecimento que não pode parar, que atentamente a gente tem que estar levando, esse conhecimento tradicional que é repassado pelo nosso mais velho. E a cultura nossa é transmitida do mais velho para os novos. E assim vai em geração em geração. E essa pandemia, infelizmente, parou um pouco com isso. mas a rádio está sendo uma peça de fundamental importância de a gente estar tentando novamente estar transmitindo esse conhecimento do nosso mais velho. Embora isso também, falando também que ela vai ser de fundamental importância para estar também nos prevenindo, vários avisos de o que é bom de prevenção para a questão de minimizar a pandemia, vai ser importante também a gente estar transmitindo também dentro da rádio. Para a gente terminar, eu queria que você nos falasse um pouco desse momento e da possibilidade de um momento melhor. Como é que na sabedoria indígena se enfrentam situações como essa, também olhando para o futuro e almejando momentos melhores nos dias que virão? Assim, sempre vem nos trazendo esse pensamento. A gente mesmo com tanta dificuldade que a gente vê questão da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo mais próximo também da sua família. Mas, por outro lado, também a gente pensando, nos trouxe a gente conversando com outros colegas aqui, com nossos teus próprios também mais velhos, nossos avós. Acho que veio um pouco para a gente também valorizar um pouco esses costumes. Talvez, você fala um pouco exemplo de nosso povo, talvez muitos costumes a gente estava deixando a questão de adormecer. Então, esse ficar em casa um pouco veio para também nos acordar um pouco. A gente está valorizando cada vez mais ter os próprios nossos mais velhos, ter um pouco também a nossa cultura. Embora que é um momento difícil que a gente vem vivenciando, essa questão da pandemia, mas a gente tem muita esperança que pode estar passando. A gente tem fé que vai passar para dias melhores que virão. Talvez vai ser um aprendizado muito grande para a gente, para a gente depois estar passando tudo isso. a expectativa que a gente fica grande é de a gente ir embora passar tudo isso e ser um povo mais forte ainda, mais unido ainda para a gente buscar e ir alô também em defesa de nossos direitos. A expectativa que a gente tem é essa. Que bom que sirva para que a gente fique mais forte e mais sábio juntos. Obrigado pela presença aqui conosco, Manuel. De nada, a gente que agradece. me agradecer mais uma vez a parceria da Fiocruz nos dando essa oportunidade. A gente fica muito grato de qualquer iniciativa que vem para nos ajudar. A gente tem fé muito e a gente reza muito nossos rituais, nossas orações para cada vez mais fortalecer esses parceiros que olham para a gente, olham para os povos indígenas, com verdadeiros guardiões não só das florestas, mas também da verdadeira medicina também do povo, dos povos indígenas, que tem contribuído muito também para o crescimento próprio do Brasil. A gente vê isso sim, embora muitos também talvez vejam o contrário, que estão me sentindo a própria visão dos povos indígenas, mas falar que a gente quer sim contribuir, contribuir com o Brasil, contribuir com o povo brasileiro para a gente crescer cada vez mais. Obrigado, Manuel, mais uma vez pela presença conosco. De nada. E o Bate-Papo vai fazer um breve intervalo, volta já, falando sobre o projeto Pescando Saúde e Segurança Alimentar nas Marés de Ventos Fortes. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre a chamada pública da Fiocruz para o enfrentamento do Covid-19. Nesse bloco, você vai conhecer o projeto Pescando Saúde e Segurança Alimentar nas Marés de Ventos Fortes. Nossa convidada é Elionice Conceição, pescadora quilombola de Conceição de Salinas, na Bahia, e membro da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras. Seja bem-vindo, Elionice. E nesse momento, momento que chega uma pandemia, que muda costumes, que afasta as pessoas, como é que foi isso para vocês e também para a gente entender qual a importância dessa parceria com a Fiocruz para buscar ações que possam ajudar a enfrentar esse período? Então, quando nós tivemos a notícia da pandemia, a gente mal estava saindo da situação do derramamento do petróleo, que causou um impacto emocional e econômico muito grande para nós. Porque esse lugar aqui no derramamento do petróleo, que as pessoas estão dizendo óleo, não é simplesmente uma praia para a gente. Esse é o nosso território ancestral, é o nosso território que sustenta o nosso equilíbrio espiritual e emocional, mas também é o território que nos garante sustento físico e possibilidade de continuar recriando e promovendo a vida. Então, quando a gente se dá conta da gravidade do maior crime, da maior tragédia crime ambiental da história do petróleo aqui no Atlântico Sul, que para a gente foi no Atlântico Sul, mas para a história do mundo e como foi difícil para a gente enfrentar aquela situação, tanto com a negligência do Estado, um Estado sacártico que não se compromete com os povos e comunidades tradicionais, que fez piada o tempo todo da nossa dor e da fome de que muitas famílias enfrentavam, e também a gente enfrentou aquela situação com a indiferença da sociedade brasileira. A gente não viu uma campanha no sentido de que ajude os prestadores e as prestadoras que estão com fome. Durante três meses, muitas famílias de fato sentiram nos seus corpos, em sua maioria negro e indígena, a fome bater e não teve nenhuma ação. O primeiro suporte que o governo deu e que deu durante dois meses de um salário mínimo só para os municípios que declararam Estado de Emergência e Saúde saiu três meses depois que as famílias estavam impedidas de pescar e de comercializar sua produção. Então, a gente já estava com um passivo grande a partir da situação do petróleo, e um agravamento da situação de pobreza, porque quando a gente não consegue escoar a produção, essa produção fica pela metade do preço ou 70% mais barato. E aí, a gente se dá conta dessa situação da pandemia, a gente tem essa notícia da pandemia e sobretudo que chega até nós são as normas sanitárias que não dialogam com o nosso modo de ser tradicional. Isso sobretudo dá um desespero. O primeiro desespero, mais do que a possibilidade do adoecimento, é o agravamento da fome mesmo, porque certamente sem poder escoar a produção, a gente teria a segurança alimentar comprometida, porque por mais que a gente seja produtor de pescados, a gente não podia comer só pescado o tempo todo. E começou a chegar para nós também normas sanitárias e epidemiológicas que era a expressão do abuso do poder, do abuso do poder, do controle. Então, muitas de nós por ser mulheres que estão colocando nossos corpos em defesa dos nossos territórios, somos mulheres também em ameaça. E para a gente sair da cidade, a gente precisava procurar a prefeitura, informar que horas a gente ia sair, em que carro a gente ia dar a placa do carro e quanto tempo a gente ia ficar fora. Então, esse controle dos nossos corpos negros, a gente já tinha... Aí a gente se voltou para a história, né? E a gente foi ver, principalmente, primeiro, nós na condenação, eu mesma fiquei, assim, uma semana em silêncio, tentando digerir o que era que estava acontecendo. E depois eu fui lembrando que eu tinha lido um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves e ela falava sobre a gripe espanhola e outras situações que as nossas ancestrais enfrentaram e como as nossas ancestrais se utilizaram do conhecimento das folhas, também das macumbas, mulheres, mas também fizeram isolamento, outro tipo de isolamento, não isolamento que faz um apartage entre nós, né? E aí eu fui tranquilizando meu coração e tentando conversar com as outras mulheres, com as outras mulheres da minha comunidade, as outras mulheres do recôncavo, e aí eu principalmente peguei como referência Filomena, que é uma ancestral da minha família, que foi responsável pelo povoamento da comunidade, e eu fui ver que Filomena teve 13 filhos e todos esses filhos enfrentaram a gripe espanhola e passaram por isso vivos, inclusive minha biselisa, e aí comecei a dizer para a Marisélia, para a Eliette, para a Bárbara do Baixo Sul, para as outras mulheres, a gente vai resistir sim, a gente precisa ter força, e a gente, não a força que faz da gente super mulheres, mas a gente precisa olhar para a história, porque nossas ancestrais já enfrentaram isso, e aí eu fui vendo também na história que em outros momentos as mulheres foram impedidas de comercializar sua produção em nome também de uma vigilância em saúde, e muitas foram obrigadas a se deslocar para outros estados com normas menos rígidas, e eu fui partilhando isso com as outras mulheres, e a gente fez um combinado, por exemplo, a gente vai fortalecer o princípio da solidariedade que já existe entre nós, aí a gente combinou, tipo, a gente aqui em Conceição se junta com Maragogi, que a gente escreve projetos para a Friocruz, escreve para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente também ajuda as comunidades do Baixo Sul a escrever, Ilha de Maré se junta com o Rio dos Macacos e com outras comunidades como de Santa Amaro, e a gente fez isso, para a gente primeiro tentar atacar essa questão dos alimentos que a gente não produzia, então garantir outros alimentos e também garantir material de higiene e de proteção, que são coisas que a gente não produz, aí a gente usou esse recurso de escrever essas propostas, pensando de que a gente tinha que promover vigilância sem perder de vista o cuidado, uma das nossas preocupações é de que, assim, tudo que foi potência para nós, ao longo desses anos, que é a família extensa, a capacidade de articular a gente, de se reunir, então passou a ser uma fragilidade, e como é que isso não vira uma coisa normal, a gente ter que cumprimentar sobre os filhos, sobre os netos de longe, e aqui em casa, por exemplo, eu tive que botar placas na porta para que as pessoas que a gente, o portão dá direto acesso à cozinha e a gente tem sempre uma mesa com coisas para quem enxergar e conviver com essa outra realidade, e essa realidade não podia se tornar um normal, no sentido de que a gente deixa de lado aquilo que potencialmente nos fortalece, e aí eu também comecei a conversar com as mulheres, as outras mulheres que Eliane Cruz no livro Água de Barrela, ela ela traz como o essa região aqui do recôncavo também serviu para acolher pessoas no período também da grita espanhola e de outros problemas mais em saúde que aconteceu e aqui tem um loteiro chamado loteiro redondo que fica entre maragojipe e cachoeira então é da nossa tradição a polícia e a gente tem um conhecimento ancestral também que aí a norma sanitária tem que fazer um esforço grande para dominar isso que é um conhecimento transatlântico a gente a nossa trajetória uma trajetória de águas e a gente conhece o curso dos rios das baías e a gente começou a mapear o que era que cada comunidade produzia e para além daquilo que a gente conseguiu mobilizar nesses projetos do comitê de defensora de direitos humanos do fundo nacional do fundo de direitos humanos da Fiocruz o que cada uma de nós produzíamos em nossos territórios que a gente podia trocar e aí a gente foi fazendo esse processo de trocas a gente começou essa experiência na semana na semana santa e para além do aspecto religioso é uma semana importantíssima para nós no mundo da pesca pela capacidade que a gente constrói nesse momento de agregar um percentual maior a nossa economia porque a gente vende mais a produção mas também na semana santa é comum a gente fazer a pescaria da partilha e é que a nossa família e a nossa comunidade na semana santa no início de abril março e abril quando começou esse processo a gente estava com frisas abastecidas de pescado e a gente a gestão municipal começou a querer comprar o nosso marisco que a gente já estava vendendo a 15 a 20 reais por 10 reais e minha mãe teve uma sacação ela disse meu pescado eu como eu dou eu troco mas eu não vendo a política aproveitador aí a gente pegou as embarcações da família e a gente pegou todo o produto que tinha nas nossas geladeiras todos os meus irmãos e irmãs moram aqui na comunidade a gente colocou nas nossas embarcações e a gente desceu o rio Paraguaçu e a gente disse as lideranças das comunidades de Maragogipe de São Roque a gente está levando sarnambi siricatado camarão ostra e a gente vai trazer o que você estiver aí a gente levou pescados e a gente trouxe bendê a gente trouxe óleo de coco a gente trouxe jaca a gente trouxe banana então a gente viu que isso era também uma experiência potente e Leonice é muito potente também vou pegar essa última palavra para devolver para você toda essa sabedoria ancestral que vocês conseguem colocar em prática a partir dos desafios do hoje a gente tem uma questão de tempo no programa então a gente precisa encerrar mas eu vou aproveitar que você citou Ana Maria Gonçalves e Eliana Alves Cruz e vou trazer uma frase de Conceição Evaristo para a gente que eu acho que sintetiza também um pouco que você contou no início do programa que é eles combinaram de nos matar mas nós combinamos de não morrer então reverenciando toda a sabedoria dessas mulheres ancestrais e as contemporâneas escrituras eu quero agradecer muito sua presença aqui conosco hoje e o bate-papo na saúde de hoje fica por aqui a gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde até lá com mais um assunto Tchau, tchau.